Alô, é da rádio? Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o InsiderCast. Lambejos! Opa! Eu sou Fábio Oliveira e este é o InsiderCast, seu podcast de comunicação e marketing, sem enrolação. Um podcast sobre tendências e curiosidades do universo de comunicação e marketing. Seja você comunicador, marqueteiro ou não. Insiders, sejam muito bem-vindos! Nesse podcast apresentado pela insidercom.com.br, falaremos sobre alguns temas importantes para qualquer profissional. criatividade e escrita. E você, se considera uma pessoa criativa? Afinal, como podemos despertar o potencial criativo, uma das habilidades mais importantes no mercado de trabalho? Ken Robson, que foi conhecido internacionalmente com a maior autoridade no tema criatividade e autor do livro Somos Todos Criativos, defende que a criatividade é colocar a sua imaginação a trabalhar, fazer as coisas acontecerem, criar novos objetos, novas ideias, novas teorias, novos designs, ou seja, criatividade é imaginação aplicada. Ah, e por falar em criatividade, você sabe o que é um escritor fantasma? Fique com a gente até o final deste episódio, que iremos revelar no final. Para falar sobre esses temas, trouxemos uma convidada Insider Internacional, Aline Eclair, diretamente da Sinad de Groningen, na Holanda. Aline, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Primeiramente, quem é Aline Eclair e conte mais sobre esta sua experiência na Europa. Está muito frio por aí? Está demais, né? Para o padrão brasileiro, está demais. Para mim, já estou começando a acostumar com o frio. Hoje, a gente fala que está calor, que está sete graus, mas agora aqui é sempre o inverso do Brasil, né? Então, aqui a gente já está no final do outono, indo para o inverno. Eu sou a Aline, eu trabalho, eu sou formada em marketing, trabalhei boa parte da minha vida com vendas, mas nos últimos dois anos eu passei por uma migração de carreira para fazer algo que não só suportasse a minha mudança para cá, mas também algo que já usa da minha experiência anterior, mas que também se conecta bastante com a minha formação e com o que eu gosto de fazer. O tal do propósito, né? Eu escrevo desde os 15 anos de idade, não tinha trabalhado profissionalmente, vamos chamar assim, com escrita, não diretamente, mas como vendas eu vivi escrevendo proposta, apresentação, então nunca deixei de alguma forma de praticar isso, né? Só que aí, dois anos atrás, eu resolvi realmente investir nisso, investir no mercado de conteúdo digital, enfim, fui também me atualizar um pouco, né? Sobre tudo isso. E agora estou aqui na Holanda, ainda trabalho muito com o Brasil, também estou trabalhando com alguns clientes aqui da Europa, mas é uma migração também que vai acontecendo aos poucos, né? Bacana! E agora falando um pouco de criatividade, como podemos despertar o potencial criativo, que é hoje uma das habilidades mais importantes no mercado de trabalho? Até vendo uma leitura do Ken Robson, que ele foi reconhecido internacionalmente como a maior autoridade no tema criatividade, autor do livro Somos Todos Criativos defende que a criatividade é colocar a sua imaginação a trabalhar, fazer as coisas acontecerem, criar novos objetos, novas ideias, novas teorias, novos designs. Ou seja, a criatividade é a imaginação aplicada. Aline, o que você pensa sobre criatividade? Afinal, todo mundo é criativo? Todo mundo é, sim, criativo. A questão é que a gente muitas e muitas vezes subestima a nossa criatividade e ou não sabe reconhecer o que é realmente a criatividade. Porque a criatividade é aquilo que está a favor da gente resolver problemas na vida. Todo mundo tem problema, todo mundo está todo dia resolvendo algum tipo de problema, seja lá dentro do escritório, seja dentro de casa. Então, por exemplo, a minha mãe é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. E a criatividade dela existe justamente a favor das resoluções de problemas. Até tem um episódio que uma amiga um dia me lembrou, quando a gente estava conversando sobre criatividade, que o meu cachorro, a gente tem um cachorro pequenininho, o Yorkshire, e ele fica o tempo inteiro com o brinquedo, querendo brincar. Você está lá fazendo as coisas, cuidando da vida, e ele está lá querendo brincar. E aí o que minha mãe fez? Pegou um cordão, amarrou no brinquedo, e aí ela pegava e enrolava o cordão no pé dela. Então, conforme ela está lá, por exemplo, colocando roupa no varal, e ela tem que andar para pegar mais roupa e voltar no varal, naturalmente ela está puxando o brinquedo com o pé, sem fazer esforço. E ele está lá feliz brincando, porque está achando que ela está brincando com ele, mas na verdade ela está resolvendo a vida dela. E a criatividade é assim mesmo, simples. É que a gente fica comparando, achando que criativa é só quem o publicitário, que faz aquelas peças publicitárias maravilhosas, super criativas, que a gente vê na televisão. E acha que o resto não é criatividade. Acha que uma coisa simples, como amarrar um cardarço lá no dedo para brincar com o cachorro sem fazer esforço, não é criatividade, quando na verdade é. As coisas que a gente faz todo dia no escritório, soluções que a gente dá para problemas do nosso dia a dia mesmo, da nossa competência profissional. Isso é um tipo de criatividade. O tal do pensar fora da caixa não acontece só na propaganda da televisão, acontece em tudo que a gente está fazendo todo dia. nas coisas práticas dentro de casa, nas soluções de trabalho. Só que a gente subestima demais. E não só a gente subestima nessa forma de reconhecer que tudo isso é criatividade, como muitas vezes a gente tem uma ideia, a ideia é muito boa, mas aí a gente acha aquele senso crítico para falar assim, ah, mas isso não vai funcionar. Ou, ah, isso não é bom o suficiente. Ou, ah, não, estou muito louco, isso não tem nada a ver. E a gente nem bota em prática, nem externa para alguém para perguntar se acha que é legal, se acha que é bom. E aí a ideia morre, porque você dispensou ela ali sem nem realmente dar um valor para ela, entender se ela tem valor. Gente que tem baixa autoestima tem dificuldade de lidar com a sua criatividade, porque você mata suas ideias pela sua insegurança. Então, gente que tem autoestima alta tende a ser mais criativo também, pelo mesmo motivo, porque o que o Elon Musk é o que ele é hoje, né? Porque ele tem uma autoestima tão forte que ele não para na história de será que é uma boa ideia ou não. Ele simplesmente fala, tive uma ideia, vou fazer, vamos jogar para fora, vamos ver o que vai dar. Ele se joga, né? Ele como várias pessoas como ele. Então, sim, todo mundo é criativo em algum nível, sim. A gente precisa aprender a reconhecer e conviver, e principalmente acreditar que... na nossa criatividade. É importante registrar os momentos de criatividade. Por exemplo, eu estou lá no banheiro, tomando banho, vem um insight maravilhoso, as pessoas acabam esquecendo de registrar. Até que ponto não registrar um período criativo pode afetar no esquecimento, as pessoas esquecerem de marcarem o que elas pensaram naquele momento? Você acha importante isso? É muito importante. Até porque esses momentos, assim, tomando banho, eu, no meu caso, enquanto eu corro, são momentos em que a gente tente mesmo a ser mais criativo, porque a nossa cabeça está mais vazia, a gente está mais abandonado desse senso crítico, porque a gente está mais relaxado. Então, quando a gente faz atividade física, o cérebro está criando bons hormônios, que favorecem tudo isso, né? Você ter ideias. E aí, nesse momento que você tem a ideia e você não anota ela, não precisa desenvolver a ideia toda, mas anotar ali o que você pensou, seja, manda uma mensagem para você mesmo no WhatsApp, manda para o seu marido, para o seu amigo, não sei, mas guardar mesmo para num outro momento você trabalhar aquela ideia e levantar, ver se faz sentido pesquisar o que tem que pesquisar, que às vezes você precisa pesquisar alguma coisa. Aí é um outro momento, né? Então, o momento é você ter ideia, que vai acontecer em momentos aleatórios mesmo, muitas vezes. Outro momento é desenvolver ideia, só que se você não anotou, perde. Eu, se eu não anotar, eu perco muita ideia, porque eu tenho muita ideia, por exemplo, quando eu estou correndo. Então, muitas vezes eu estou correndo, aí eu mando um SMS, um WhatsApp para mim mesma e pensar em tal coisa, fazer tal coisa, porque depois é tanta coisa que passa na minha cabeça que eu não lembro mais. O importante de registrar, isso é importante. E por falar em registrar, a gente vai falar um pouco de escrita. Até um tema bacana que foi passado no livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que ele fala que o ato de escrever é 5% de inspiração e 95% de constância. Então, é importante que todos os dias a gente pare para escrever e entenda um pouco desse universo, né? De exercitar é como ir na academia. Ele faz até esse paralelo. Você vai na academia, mas você precisa ter constância para ganhar músculos, para perder peso, como uma dieta também. O que você pensa sobre isso? A gente até falou nos bastidores aqui do podcast, do Insidercast, sobre esse tema. E você até citou algumas dicas adicionais sobre esse tema. O que você poderia falar para a gente, Aline? Bom, eu comecei a escrever com 15 anos. Então, comecei assim, zero pretensão e 100% inspiração, né? Porque simplesmente eu escrevia muita poesia. Então, me dava na cabeça de escrever alguma coisa, eu escrevi. Então, conforme eu estava inspirada, eu escrevia. Aí, pula a história lá para 2016, que foi quando eu fui começar a resgatar essa história de escrever. Que eu já tinha vários poemas escritos, alguns textos, algumas tentativas de livro. Na verdade, acho que eu já tinha até escrito um livro, mas nunca tinha mudado muita fé. Era um hobby. E aí, quando foi em 2016 que eu fui resgatar isso, eu comecei a pensar, poxa, comecei também a ler bastante sobre, comecei a me ouvir um pouco mais no mercado editorial, em vários assuntos relacionados a isso. E aí, comecei a lidar com essa questão da constância, realmente. E também comecei a me desafiar mais. Então, eu não escrevia, por exemplo, contos. Nunca tinha escrito um conto. E aí, eu falei, não, eu tenho que começar a treinar um pouco para escrever esse tipo de coisa. Eu sei que eu consigo, mas eu também nunca tentei. Por que eu nunca tentei? Porque eu estava sempre na inspiração. Ah, me veio aqui uma inspiração e escrevi um negócio. Então, eu comecei a fazer o que eu chamo, assim, de ensaios. Escrever um conto. Ah, não gostei desse conto, mas tudo bem. Escreve outro. Até achar um que, poxa, esse aqui eu gostei. E assim, você vai treinando. Mas a constância também não é só escrever. A constância é alimentar daquilo que vai te fazer escrever. É você ler. É você ter os seus momentos de descanso, porque isso também ajuda, né? A criatividade a fluir, a sua cabeça a funcionar melhor quando você senta para tentar escrever alguma coisa. É você estudar. É você pesquisar. Então, por exemplo, já fiz trabalhos com uma cliente que ela falava muito de feminismo e tal. E tive que fazer uma ampla pesquisa, que demorou, assim, umas quatro horas de pesquisa para escrever um roteiro de duas páginas. Então, tanto para escrever um roteiro, para escrever um conto, para escrever um livro de romance, tudo te demanda constância, sendo constância. Tempo de você realmente escrever, vai escrever uma vez, não vai ficar bom. Escreve a segunda vez, também não vai ficar bom. Escreve a terceira vez, talvez nessa terceira vez você esteja, inclusive, inspirada. Mas não depender só da inspiração, realmente. E essa outra parte da constância é de pesquisar, de ler, de abrir a sua cabeça, né? Ajudar a sua cabeça a se abrir. Não esperar um movimento autônomo da sua cabeça, dela falar assim, agora eu vou me abrir, vamos escrever para tudo que você está fazendo. Porque também tem isso, né? A inspiração é a coisa muito louca, porque se você ficar esperando a inspiração, às vezes ela vai aparecer num momento que você está, sei lá, no meio do zoológico, com a sua família e vê a inspiração. E aí, você não tem como parar para escrever naquele momento. Então, se você não, de certa forma, forçar isso, um pouco forçar de uma maneira positiva, né? Colocar isso numa constância, em algo que você faz sempre, para você produzir alguma coisa, vai demorar décadas, né? Uma das coisas que muita gente subestima é a questão da revisão. Muitos dizem que a atividade criativa é a escrita e a revisão é uma atividade lógica. Você concorda com essa afirmação? Sim e não. Eu penso assim, se você ficar escrevendo, é que depende muito do que você está escrevendo, né? Mas, assim, de uma maneira geral, por exemplo, quando eu escrevo um poema, poema é uma coisa que eu consigo escrever poema de uma forma mais racional, vou falar sobre um copo d'água. Eu consigo racionalizar e escrever um poema sobre isso. Mas tem muitos poemas que eu faço muito emocionalmente, ou seja, é uma coisa de inspiração. Aconteceu uma coisa, me bateu aquela inspiração para escrever. Eu escrevo, normalmente eu escrevo muito rápido, mas aí eu fecho e não leio. Então, vai com erro de português, vai faltando erro de digitação, às vezes come um T, come uma palavra. Mas eu fecho. Por quê? Porque deixa o processo criativo rolar, sem filtro. Aí depois, outro dia, eu abro, aí eu releio, vejo se eu não cometi algum agafo, algum erro de português, se o negócio dá para eu entender o que eu quis dizer, se eu conseguisse colocar ali o que eu estava querendo falar, eu tento me colocar de fora. Aí vira um processo racional. E eu faço isso com todos os textos, inclusive, ah, tem que produzir um texto, você me pede para produzir um texto para o seu blog. Eu escrevo, posso pesquisar o que tiver que pesquisar, eu escrevo uma primeira versão, que normalmente, não demoro muito para escrever, mas aí eu fecho e volto em outro momento para relever. Porque também, quando a gente escreve uma coisa, a gente está tão dentro daquilo, e mesmo quando a gente, quando requer uma pesquisa, que aí você está bem mais racional, mas você está tão dentro daquilo que às vezes você não consegue se colocar de fora na visão do público para quem você está escrevendo, para ver assim, ficou inteligível, deu para entender, fui para o lado certo, será que eu não falei nenhuma aneira lá no meio? Então, às vezes, é bom mesmo você voltar depois e reler. E visitar. É, eu concordo e não concordo, porque assim, acho que tem, depende muito do que você vai escrever, acho que tem algumas coisas que são mais viscerais, mas acho que faz parte, sim, você separar o momento de fazer um pouco mais, deixando rolar, para você não quebrar a sua atividade, e um segundo momento de você ser mais racional e olhar com a visão de fora e revisitar mesmo. Pô, bacana, Aline. Ainda nesse tema escrita, eu vou até pedir um som aqui de música de terror, porque é o momento agora que a gente comentou no começo lá, do escritor fantasma. E você sabe o que é um escritor fantasma? A Aline vai responder agora para a gente, o que é um escritor fantasma, Aline? Filme de terror na nossa cabeça agora. É uma coisa, pelo menos de nome, é uma coisa meio nova, assim, né? Basicamente, o que acontece, o escritor fantasma é alguém que vai escrever o livro, mas não vai figurar como autor do livro. Por quê? Por motivos, por uma estratégia de marketing, por uma estratégia, por uma questão de organização, porque não é? E é aí que também mora um pouco a confusão do que é o escritor fantasma, porque as pessoas têm a sua própria história, as pessoas têm o seu conteúdo para falar sobre, mas não necessariamente elas sabem como colocar isso em palavras, são coisas diferentes. Então, por exemplo, eu já escrevi um livro para uma pessoa que trabalha com consultoria financeira, e ela é muito boa no assunto, ela é uma especialista, e ela me passou lá vários conteúdos dela, em cima daquilo, eu transformei em um livro. Então, não é que eu peguei e inventei uma pessoa, né? Ela existe, tudo aquilo que ela fala é real, eu só ajudei ela a colocar aquilo num formato de livro para ela poder entregar para o público dela. Ou, por exemplo, como um outro projeto que eu estou envolvido agora, que é uma pessoa que está escrevendo a biografia dela, só que ela não tem essa pegada, ela escreve, por exemplo, o blog, mas ela não tem essa pegada do livro, de fazer uma coisa a longo prazo, porque tem uma questão também de perfil dela, ela até um dia falou assim, nossa, eu estou muito feliz com o projeto porque você organiza, porque eu me perco nas coisas, eu não sei mais o que eu estou fazendo. E com você não, tem uma fluência do trabalho, então, colocar a história dela numa linha do tempo, depois a gente ir trabalhando essa linha do tempo, a gente ir organizando, reescrevendo essa história, dando fluência, onde que a gente vai colocar um ponto alto, onde vai ser o ponto alto do livro, como é que a gente constrói a personalidade dela dentro do livro, porque até, por exemplo, ela sabe muito bem quem ela é, mas a gente falar, nós falarmos de nós mesmos, às vezes rola muita dificuldade a gente realmente contar para o outro quem eu sou. E quando você tem alguém ali, porque eu acabo sendo um coach da pessoa, mas como você se sentiu com tal coisa, lembra de que você tem que falar como você se sentiu com isso? Acho que é importante a gente abordar que naquele momento que você estava pensando, que depois mudou tudo, mas naquele momento, tinha uma outra ideia ali vindo, que é importante a gente mostrar para as pessoas e também a adequação, porque eu faço um trabalho também um pouco de estratégia de com quem você vai falar, para quem você vai vender esse livro, você já tem um público, você quer criar um público, qual o tipo de público? Porque a gente precisa adequar a linguagem que você vai usar nesse livro para esse público com quem você vai falar. Então, no caso, por exemplo, da empreendedora, tem muito essa questão, quem é empreendedor não está trabalhando ali com quem sabe trabalhar, mas não tem muita a noção do marketing. E para escrever um conteúdo, seja um livro, seja um blog, seja o que for, você tem que ter muito essa visão do público para você falar na linguagem que ele entende. E o livro vai seguindo essa lógica também. Então, o escritor fantasma é isso, eu estou escrevendo um livro sobre a biografia de uma pessoa, mas no final, quem vai figurar como autor é ela. Muito legal. E como a pessoa que quer construir a sua história, criar uma biografia, como que ela faz para encontrar um escritor fantasma? Tem que procurar algum filme de terror, nada a ver com isso, tem alguma ferramenta para pesquisar esse escritor fantasma? Você pode me contatar, que eu escrevo essa história. Mas assim, tem muita gente trabalhando com isso atualmente, nas ferramentas de freelancer, vejo várias pessoas, inclusive, procurando escritores fantasmas, ghostwriters, seja para escrever realmente livros, tem muita gente com conteúdo biográfico, principalmente, mas também vejo gente para escrever sobre outro ghost, como ghostwriter, nesse sentido de que eu não vou figurar como autor, mas para escrever outros conteúdos, para escrever livros profissionais, para escrever, até para escrever como se fosse uma parceria, então, eu tenho alguma ideia já da história, mas eu preciso de alguém para me ajudar a desenvolver, e aí você entra como ghostwriter para ajudar a pessoa naquela ideia, desenvolver aquela ideia. Escrever é um trabalho muito solitário, mas não precisa ser tão solitário assim, e eu vejo que muita gente às vezes não consegue, tem uma ideia boa, tem uma ideia para o livro ou para o próprio livro, da própria história, mas não consegue desenrolar porque não tem constância, porque não consegue se organizar, porque não consegue ter essa visão de longo prazo, não consegue montar uma estratégia em cima de como desenrolar as coisas, às vezes, esse é o trabalho que eu faço, é um trabalho meio de consultora, eu sou uma escritora, mas eu também sou uma consultora daquela história, como desenrolar melhor, então às vezes a gente faz algumas pequenas reuniões, ou às vezes até troca áudios de, você não acha que é melhor ir para esse lado, em vez de a gente abordar desta maneira, a gente abordar de uma outra maneira por causa disso, e aí a gente vai desenrolando a história desse jeito, porque assim, quanto mais a gente pensa no assunto, mais a gente encontra esse assunto por aí, mas eu tenho visto bastante demanda por Ghostwriter, e enfim. E quanto seria o investimento? depende muito do projeto, você já falou que é uma questão de consultoria, muito além da escrita, há uma noção assim de valores para quem quer procurar um profissional desse? Ah, depende muito porque depende do tamanho, né? Eu já fiz livro de 10 páginas, eu já fiz livro de 50 páginas, esse que eu estou trabalhando, a gente está com uma estimativa hoje de 200 páginas, então depende muito assim do tamanho e da complexidade, né? Uma biografia, eu recebo o conteúdo vou chamar assim mastigado, no sentido de que a pessoa vai me mandar ou escrito em texto ou vai me mandar áudio, não tem que fazer pesquisa externa. Agora, o conteúdo profissional, mesmo quando o profissional me manda o conteúdo, eventualmente eu ainda dou uma pesquisada por fora para ver se eu posso acrescentar alguma coisa, às vezes até para entender o que ele mandou com um pouco mais de profundidade, acrescentar um pouco mais, então depende muito do assunto. Quando é um assunto que eu domino, eu trabalhei no mercado formal por 20 anos quase, então às vezes é um assunto que eu domino, que eu sei do que eu estou falando, já peguei casos que era assunto que eu não tinha menor domínio, aí eu falei, não, deixa eu dar uma procurada para eu entender do que eu estou falando. Às vezes não é nem tanto para complementar o conhecimento da outra pessoa, mas para eu também conseguir me situar, então depende muito de muitos fatores, assim, não sei te dar uma estimativa, porque mesmo quando eu olho as propostas nas plataformas de freelance que a gente tem acesso, é uma variação muito grande, assim, de valores, porque entra tudo isso, né? E ainda indo na direção do livro, a gente tem aquele ditado popular, né, que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. E o que você acha, até lendo alguns dos seus artigos que você publicou, você fala que o livro é uma das melhores formas de deixar um legado, um legado de vida. Qual que é a sua opinião sobre isso? Como que você poderia exemplificar para os ouvintes do Insidercast? Então, teve um outro projeto que eu trabalhei, que era de um casal que, que inclusive está viajando de motorhome pela Europa. E eles já saíram do Brasil, acho que faz uns dois anos. E eu comecei a escrever também a biografia deles, né? E de início eles iam fazer para tentar vender o livro, depois eles pararam e falaram assim, ah, não sei, a gente deram uma pausa, depois eles voltaram e falaram assim, não, a gente quer escrever porque a gente quer, a gente ficou pensando nessa história de o quanto que a gente está vivendo de histórias, de tanta coisa que está acontecendo, que acontece numa viagem dessa, né? E eles têm um canal no YouTube, mas eles sempre falavam assim que no YouTube eles colocam várias coisas, mas tem várias outras coisas que nem colocaram, porque não foi filmado, porque ele motivos e que eles queriam colocar no livro. E eles falam assim, a gente pensa que daqui a um tempo a gente pensa em ter filhos e tudo mais, e aí os nossos filhos não vão ter ideia de tudo isso que a gente viveu, né? Então a gente quer dar continuidade, nem sei se para vender, mas para a gente até ter essa história escrita do que a gente que viveu, de tudo isso que a gente está vivendo, que é uma coisa tão única, né? E eles que me deram inspiração para esse texto, porque eu fiquei pensando nisso, que realmente é uma coisa que eu comecei também a escrever a minha biografia, porque eu também fiquei pensando nisso, falei, eles têm toda razão, eu gostaria muito de saber a história da minha avó, o meu nome Aline Eclair, na verdade Eclair não é sobrenome, é um segundo nome, que era o nome da minha avó, o nome dela era Eclair, né? Porque no interior ninguém chamava de Eclair, eu não sei nada sobre ela, porque eu não conheci ela, e eu imagino que ela deve ter um monte de história, um monte de coisas interessantes que eu adoraria saber dela e não tenho noção, e aí eu acho que realmente um livro é um legado, e antes até eu mesmo tinha uma visão de que não é qualquer um que pode escrever um livro, mas hoje em dia tem tanta facilidade, tem alguém para escrever para você, se você quiser publicar, você consegue publicar no Kindle de graça, tem várias, aliás, tem várias, não só a plataforma do Amazon, tem várias plataformas que você consegue publicar digitalmente sem investimento inicial, hoje tem tanta facilidade para você deixar isso como um legado, acho que hoje também a gente é muito mais aberto a falar, a ouvir, a ler, e eu acho que é um legado bem interessante deixar para os netos, assim, né? Eu não sei, eu sou muito curiosa, eu tenho muita curiosidade de tudo, talvez por isso que eu seja criativa, mas eu acho que é um legado muito legal, assim. Deixar registrado num livro até para as próximas gerações, pelo menos. É, que é a sua visão das coisas, né? É um legado emocional, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a gente sabe que o Neil Armstrong foi para a Lua, mas a gente não, eu não sei se tem uma biografia dele, me perdoe, mas vamos supor que não tenha, a gente não sabe exatamente o que ele sentiu, como ele se sentiu naquele grande momento histórico. Aline, ainda falando em conteúdo, a gente não tem como desassociar o offline do online nos dias atuais. Quais dicas você daria para quem está se expondo nas redes sociais com a gravação de um vídeo, a produção de um conteúdo, seja um conteúdo curto ou até a gravação de um áudio? Quais dicas você daria para essas pessoas que estão se procurando vender um produto ou procurando firmar a sua imagem profissional? Quais dicas importantes Aline daria para essas pessoas? Tenha estratégia e se preparem, porque eu acho que é onde a maior parte dos profissionais que eu vejo se perder ou até alguns clientes que passaram por mim que eu vejo que a dificuldade é não ter uma estratégia e não se preparar para executar essa estratégia. Porque até acho que é algo assim o lado ruim dessa história toda de marketing digital que nos últimos anos virou um grande boom, começamos a ver um monte de gente largando emprego para viver de marketing digital e tudo mais nos últimos anos dá uma impressão de que é muito simples e principalmente a história do meme que viraliza e do dia para a noite o último meme que eu vi pelo menos a menina que caiu lá acho que é Daisy que tomou um tobo e caiu na escada caiu dentro da casa de uma outra pessoa agora tem não sei quantos quinhentos mil seguidores e ela bombou e a gente só ouve essa parte da história que agora ela ficou famosa do dia para a noite mas assim o quanto que ela capitaliza talvez ela não tenha sido o melhor exemplo porque eu soube que ela fez uma vaquinha virtual para ajudar a mulher que ela caiu na casa lá mas como que você capitaliza isso profissionalmente falando a maioria das pessoas que vira meme assim vira meme todo mundo fala daquilo por 15 dias um mês e depois some você não vê mais nada daquela pessoa por quê? porque não teve um planejamento não teve uma estratégia aconteceu e até para viralizar você tem que ter uma estratégia porque o problema é que depois quando acontece assim que aconteceu que não teve estratégia você não consegue manter essa constância você não consegue são pouquíssimos os que conseguem fazer dessa viralização algo rentável normalmente quem consegue fazer dessa viralização algo rentável é quem já estava com uma estratégia ou pelo menos já vinha num rumo mais acertado como um menino agora eu não vou lembrar o nome dele que ele tem uma página ótima agora eu vi que ele soltou esses dias um trailer que ele vai estar no Netflix mas assim ele já fazia conteúdos ele já tinha constância nas redes sociais ele já fazia um conteúdo bem inteligente então ele já não estava vivendo de likes ele tinha engajamento que é bem diferente engajamento e likes são coisas diferentes então quando ele viralizou com um dos vídeos dele lá ele meio que já estava pronto é aquela página que você entra e já tem um monte de conteúdo antes então você vê que ele só deu continuidade ao que ele já estava fazendo isso é diferente de você tomar um tombo viralizar e não tem nada para trás e para frente você está assim meu Deus e agora o que eu faço com isso né e eu vejo muito empreendedor errando nisso porque aí tem essa imagem de que viralizar é fácil de que crescer na rede social é muito fácil e aí eu vejo muito empreendedor achando que ele vai investir nada e do dia para a noite ele vai crescer não é realidade muito empreendedor achando que contrata gente e tudo bem e também não é uma realidade você tem que ter a estratégia se é para contratar alguém contrate alguém para fazer a estratégia ou para fazer um trabalho estratégico com você e não simplesmente como eu ouvi um dia de uma pessoa que queria que eu mandasse proposta então não é nem cliente falando assim que eu falei mas tá e qual é o conteúdo que você tem de conteúdo né ah não conta com o seu talento aí eu pensei assim ué ele quer mostrar que ele é um profissional da área que ele tem teoricamente expertise mas ele não tem nenhum conteúdo para me dar eu tenho que pesquisar 100% do conteúdo então você começa a ver assim ele tem uma ideia de que se ele tentar fazer isso no digital ele vai ganhar dinheiro então ele não precisa nem saber do assunto ele contrata a gente para fazer e não é assim que hoje as pessoas acho que estão cada vez mais procurando o que é real o que não é real quem é real quem não é real eu acho que as pessoas estão começando a se importar mais com isso e com isso estão exigindo mais de quem tá do outro lado da tela de quem tá do outro lado do vídeo do youtube se aquilo que ela tá falando ela sabe realmente ou ela contratou alguém para escrever porque isso é uma parte bem crítica do meu trabalho porque às vezes eu perco os trabalhos porque essa pessoa que eu vejo que não sabe nada do que ele tá falando mas quer que eu vá lá escrever por ele é muito diferente de eu pegar um profissional que sabe do que tá falando e ajudar ela melhorar as palavras colocar numa ordem lógica isso é muito diferente isso é um escrever muito diferente do que ajudar uma pessoa a se fabricar a fabricar uma mentira e isso que é muito crítico do meu trabalho que às vezes eu falo assim eu podia ganhar dinheiro fácil mas não acho justo porque não acho mesmo isso é muito aquela questão do skin in the game colocar a própria pele em risco a pessoa falar exatamente ela já vivenciou o que ela já teve sucesso não falar justamente um tema que ela desconhece a gente tem visto muito isso na internet exatamente eu fiz um curso muito bom de marketing digital ano passado de marketing de conteúdo na verdade e a professora ela sempre fala uma coisa que eu acho que eu não sei se todo mundo entendeu isso que se fala muito de criar autoridade só que na verdade o termo certo é criar autoridade digital porque você tem que ser já uma autoridade no seu assunto independente de você estar no digital você tem suas experiências você tem um por exemplo tem um passado profissional já nesse ramo de quantos anos que você trabalha com isso você sabe do que você está falando eu também tenho formação em marketing eu trabalhei muito junto com o Marte trabalhei também na área de marketing por algum tempo então eu sei do que eu estou falando agora tem gente que quer fingir que sabe aí você não vai criar uma autoridade digital disso então você primeiro é uma autoridade naquilo que você faz depois você vai criar a autoridade digital ou seja vai mostrar digitalmente para as pessoas que você sabe do que você está falando e a minha luta é ajudar essas pessoas que sabem do que estão falando mas infelizmente ainda aparece muita gente que só quer viralizar e gente que não entende a grande necessidade de você ter uma estratégia Aline antes da gente ir embora eu queria que você deixasse seus contatos nas redes sociais os contatos da sua empresa para os ouvintes da Insidercast então quem quiser me procurar tem o meu Instagram que lá eu falo mais das minhas poesias meu trabalho autoral que é Alinecler tudo junto com o Esso também dá para me achar no Instagram no LinkedIn me desculpa no LinkedIn que é Alinecler tem o meu perfil lá e tem a minha empresa que é a Inovate conteúdo me achando no Instagram ou no LinkedIn que é mais fácil como é que a gente está falando para escrever é mais difícil mas me achando em qualquer um dos dois lugares vocês conseguem falar comigo e conseguem achar também o link da minha empresa Aline muito obrigado por esse bate-papo acho que foi muito bacana a gente entender um pouco mais sobre criatividade escrita sobre a profissão do escritor fantasma a gente é que está muito contente com a sua participação desejo muito sucesso para você para a sua empresa e esperamos falar com você em breve que bom eu agradeço também gostei muito do bate-papo aqui hoje e muito sucesso para vocês também espero ouvir várias edições do InsiderCast e vamos que vamos obrigado Aline antes que você vá embora envie suas sugestões de entrevistas ou interaja com a gente no e-mail contato arroba insidercom.com.br siga também a gente no Instagram arroba InsiderCast vença o Insider 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 Obrigado.